Momento de lazer termina em agressão. A vítima precisou ser encaminhada para a UPA. O motivo da agressão e a história completa. Você fica sabendo agora na Tela da Massa. Rosto coberto de sangue e um hematoma na cabeça. Foi assim que os socorristas encontraram a vítima na rua Rafael Cazula, no bairro Cidade Nova. O rapaz havia sido agredido. Segundo uma testemunha, a vítima é conhecida apenas como Jonas e teria se envolvido em uma briga. Ele jogava bola momentos antes, quando discutiu com outros rapazes e foi embora. Mas quatro suspeitos foram até a casa da vítima, chamaram por ela e começaram a agredi-la. Jonas levou um soco na nuca e acabou caindo com o rosto no chão, causando grande hematoma na testa e cortando a boca. A briga só parou porque um conhecido ajudou o rapaz e fez com que os agressores corressem do local. Jonas foi colocado na maca e levado até a ambulância. Em seguida, foi encaminhado para a UPA João Samec, consciente e sem gravidade. O povo anda nervoso, né gente?